Sejam bem-vindos a mais um Friday Night SmackDown! Nesta sexta-feira à noite estamos aqui de volta para mais uma Smashdown e esperemos que tudo corra bem. Isto aqui está muito alto, pá! Espera aí, isto aqui é problemas testes que nem gostaria de começar. Dani, introduz-te aí. Olá pessoal, aqui mais um... mais uma SmackDown com grandes plot twists. A outra, se o passado já foi, então agora... Tudo em torno do Edge. O Dani vai-nos fazer uma pequena visita e mais não digo. Tudo à beira. E mais não digo. Edge, tudo à beira. Também temos aqui um combate Tech Team com dois Tech Teams da ROG que estão a acabar aqui o torneio de Tech Team para ver quem é que defronta os campeões de Tech Team que os títulos também vão estar em jogo neste Friday Night SmackDown. Batista e Ric Flair defendem os títulos contra os D'Uso's e quem ganhar de cada batalha defronta-se no Mono e ainda bem que para os títulos. Por isso, aqui o título de Tech Team está bastante despertado. Nesta SmackDown deu mais do que devia. Está forte, está apetente a SmackDown. Esta está apetente. Normalmente, se calhar, a candidata está a ser a melhor. Esperem pelo fim. Não passem à frente. Esperem pelo fim. Vejam tudo. Vai valer a pena ver tudo. Nesta sexta-feira à noite. Amanhã vocês não têm aulas, não é? Por isso que eu penso. Acho que a vantagem da SmackDown é ser uma sexta. Aqui temos os... Old Day. Deve ser aquela altura em que vocês devem estar a bater umas pívias, mas pronto. Oito da noite. Depois de jantar. Já tens as mãos lavadas? Boshi, boshi. Meita. Eu estou ganhando. Que nojo. Temos aqui os tropas do Dani. Shoei Kane. Depois do que deste nome, não foi? Shoei Kane. Shoei Kane. Shoei Kane. Shoei Kane. Caraca da cacetada no micro. Não lembraste disso. Shoei Kane. Shoei Kane. Por causa de uma pisa, pisou-me o cabrão. Ora faz uma coisa que nunca fizemos nesta série, falar de nazis. Bora lá, agora à série. É um combate de veras interessante porque... A equipa do Big Shoei Kane está invicta neste momento. Ainda não perdeu. Claro. E temos aqui uma equipa dos New Day que só perderam contra os campeões. Por isso é quase também invictos. E também esses campeões com o que perderam também já ganharam no passado. Estão aqui rivalidades. Estão lutas por chegar ao topo outra vez. Para recuperarem o que é nosso. Era. Legítimo nosso. Era. Não interessa. Por isso vamos ver. Só espero que ganhe a melhor equipa e que depois derrote os Bitches da Smec. Era vosso. Quer dizer, os Bitches não. O Bitches porque o outro só lá está a... Pouco para as passas. A dar instruções. É. Às vezes as instruções também podem ser importantes. Já nem... É. Abistua-te. Abistua-te. Como eu estava a falar com o da Costa em off. Estava a dizer que... Se o Kane e o Big Show vão combater contra o Batista e o Ric Flair. Coitado do Ric Flair. Vai fazer um galho no meio das mãos destes dois gigantes. Também falávamos muito do Ric Flair na altura. Mas depois quando ele foi campeão lá te calaste um bocadinho. Mas lá está. Só tenho ali uma besta. Aqui estão duas bestas. Lá também no outro também é uma besta. Contra um mais baixinho. É. Coitado. Passa mal com o Ric Flair. Vamos ver. Vamos ver. O coitado passa mal com o Ric Flair. Acho que este combate vai ser rápido. Batista trata de tudo. Não. Não é já. Não é já. É rápido mas não é assim tão rápido. Não é assim tão rápido. Estás a falar dos New Day também. Não é uma equipa qualquer. É. Os Old Knight. Tu e os Old Knight. Nesta vez já venderam os francos sem o vender no KFC. E lembra-te que Big Show e Kane podem nem defrontar Batista e Ric Flair. Porque se os usos ganharam existe essa probabilidade. Isto é um combo todo? Ou é um finisher? Diz que é combo. É o que ele fazia antigamente. Eu já não vi isto há tanto tempo. Gastado? Na nuca. Pessoal eu ainda sou do tempo em que o Kofi era jamaicano. Por isso só sabe haver um tempo que eu já não vi isto. Oh shit. Invictus. Pronto. Os Old Day reforma para a reforma em termos dos títulos. É a vida. É. Eu não me queixo. Eu só espero que esta equipa faça um melhor trabalho do que os Old Day fizeram. Tá. Também tens duas bizones aí. Ui. Isto aparece no ecrã? Não. Ui. Ainda bem. Apareceu uma notificação automática no ecrã da televisão a dizer desligar. Já não mexíamos em nenhum controle da televisão é o tempo. E temos aqui Kane e Big Show que vão defrontar ou os deusos ou Batista. Já desbloqueavas mas era o fato do Kane não? Já me batias uma ganda pívia também. Ai tu. Ai tu. Então olha se conversas. Eu disse tua namorada não referi nomes. Moço. Calhar não te faz isso. Oh my dog. Cris Jerisco contra GBL. John Brassoe Lashfield. Basicamente quem ganhar este combate tem direito a defrontar o Edge pelo título mundial e derrotá-lo de uma vez por todas. Sabe porquê que o Jericho estava ali com aquele sorrisinho? Coisas virão mais tarde. Eu e Dani já temos aqui uns acordos. Continuação de alguns acordos como a gente teve no Monday Night Raw estamos agora a ter que ir no Friday Night Smackdown. Finalmente eu e Dani estamos a concordar com algo. O que foi? Não fizemos uma coisa. O que? Desmovido. 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 Acho que sim. Acho que sim. Que até foi o primeiro a ser escolhido. Acho que sim. Acho que sim. Dá para escolher depois também. Dá para escolher depois. Dá para escolher depois. Porquê que não deu antes? Quando a gente tentávamos... Porque tem de ser mesmo no início do combate. Não é em meio. Tem de ser no início. Quando a gente carrega naquilo do start. Ah ok. Não te preocupes Dani. Isto são os nossos acordos. Vocês ainda não estão a apanhar nada. A sério. Não passem já para a frente pessoal. Não façam só um spoiler a vocês mesmos. Vamos aguardar um bocadinho. Só sei que o Jarek está aqui com um sorriso. Um sorriso muito interessante. Weasel. Weasel. É o que dá a ter amigos com poder. Este também tem amigos com poder. Mas vamos lá ver. Mas não vai ser na Smackdown. Os perdedores. Nos vai querer. Ou sim. Coitados. Que gosto do coffee. Está a ver? É aqui que existe. I think I'm gonna break coffee steam. Vais ter de breakar o coffee steam? Yeah. Acho que vou deixar os Old Knight. Caralho. Vou-me inscrever-me aqui para fazer Old Knight. Vou deixar os outros dois. Booker T. Não, não. Vou deixar os outros dois só. Então podes pôr os outros dois em... Vou-me juntar ao coffee. Vais fazer uma tag team com ele. Não. Ou seja no manager. Mete-te-te nos teus assuntos. Mete-te-te nos dele também. Porque ele é para onde faz isso. É isso que tem a ver. Só por exemplo. Não, atenção pessoal. Eu não sou racista. Só para aí... Não dava os títulos a eles. Só para aí 100% é que eu não sou. O que é daí? Dani, vai lá. Jericho vai ganhar. Não, é sério. Eu não sou. Eu tenho amigos africanos. Eu gosto de beijos africanos. Quer dizer, não gosto desse ponto. Mas pronto. Está calado pá. Quanto mais falas? Isto é o meu show pá. Faz a nice smash con. É o teu show? O que carasso? Esse vai ser meu. Passas-me a ver o porquê? Vou roubar o teu show. Mas quem teve os planos disso? Pois. O mastermind sou sempre eu pá. É assim. É assim mesmo. É... High five, low five, middle five... Penis five. Foda-se isso não. Isso não. Por favor, não. Oh, sim. Lightsaber. Foda-se. Mal, JBL. Mal, 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 mal. Não estou a gostar muita conversa. Be my Obi-Wan. I will be your Yoda. Your foda. Oh. Luke, I'm your foda. Eu sou o teu pai e não disse Luke comia tua mãe. Eu sou o teu pai e não disse Luke comia tua mãe. É assim que você faz uma foda. Luke comia tua mãe de quatro. Ai o caralho. Ah. Ah. É a burraça, pessoal. É a burraça. A burraça. Mano, eu estou a ficar enjelado do JBL. Vou demití-lo. Se o JBL ganheste combate eu demito. Dupido. Já começa a ser uma ditadura no SmackDown. Oh, o Jericho é campeão. Oh, não. Oh, não. Oh, ninguém o é. Ah. Luke. Comia tua mãe de casada. Luke. Lembras-te quando a tua mãe deu um beijinho na cara? Estavam lá os meus perma de sonho. Estavam lá os teus irmãos. Os que nunca nasceram. O lado branco da força. Ah, quase. Foi o que ela disse. Codebreaker. Nice. Vê-se isso. Vê-se isso. Vê-se isso. Não inventes. Vai, Jericho. Vai, Jericho. Vai, Jericho. Two. Three. Chupa-mos. Não é violenta. Jericho vai defrontar o Edge. Depois não digam. Ah, o Jericho está a ser agarradinho para o topo. Não. Ele é que ganhou o seu direito, legalmente. Ele é que ganhou o seu direito. Sem batotas. Eu só digo uma coisa. Neste episódio, o Jericho está a ser mais carregado às costas que o Benfica em toda uma temporada. Ele aqui foi carregado. Ele lutou um para um sem ajudas. É verdade. Agora. Derrotou os dois atletas na mesma noite. Ok, muito bem. Mas isto não tem nada a ver com o título. Esteve na altura de fim de um. Ah, fuck. Ah, e agora? E agora? Um título da Smack para roubar a ti mesmo. Passa à frente, pá. O que é que tenho que mandar? Estou eu. Já passei, caralho. Ok, fuck. Smackdowns não é minha. O que manjos do é meu. Eu tenho que ir mijar. Eu posso ir mijar enderdando. Eu não quero falar sozinho. Deixa eu ver o que é que lá vem. Deixa eu ver o que é que lá vem. Aguenta mais um bocadinho, por isso. Calma, deixa eu ver o que é que lá vem. Oh! Oh! Tornado Tag! Extreme Rules! Ah, são dois minutos. Eu não quero ver. São dois minutos que eu demoro a mijar assim realmente. Tá bem. Pronto. Estamos aqui então para deixar a borda. Pessoal, mais um desafio. Quem estiver a ver o episódio todo vai ter que contar o tempo que eu vou mijar até voltar. É a partir do momento em que ele clica start para começar o combate. Eu vou sair daqui. Então vou demorar muito tempo. Vou demorar muito tempo. Foda. Vamos ver as entradas todas. Fuck you, man. Fuck you. Assim, ao invés de demorar 2 minutos, é melhor demorar 5. Ficamos em gastos. Ficamos em gastos. Ficamos em gastos. Ficamos em gastos. Contra Diosos. Pelo ciclo. Para que aslexia, man. Não é que estás para aí a 10 episódios a falar dislexico. Dislexico. E disse-me nessa. Estou a torcer para os outros, já admito. Estou. Estou. São mais fáceis de rotar também. Ha 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 ha. Achou. Gladiators. Oh sim. Dá-me com a tua máscara no focinho. E... Começa agora. Vai agora. Não. Quando clicas no start. Oh sim. Não. Vai aparecer start outra vez, é isso. Pede pega. Pessoal. Puxaste a porta. Pessoal. Vagar. Contem o tempo que eu demoro a mijar e depois escrevam nos comentários. A partir de agora. Tchau. E estamos então aqui para o combate. O Dani ainda não saiu. O Dani acabou de sair. Ok. Acho que ele entrou agora na casa do banho. Contem o tempo. Contem o tempo. Isso é que... Agora é que vai provar quem ficou aí a ver o episódio todo. Entretanto temos aqui os ídolos técnicos em jogo. Ric Flair e Batista. Contra. De Usus. Eu pessoalmente estou a torcer pelos meus campeões. Como é evidente. Mas... Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Aqui temos Batista a remessar. Ric Flair era sempre como sempre levado na tromba. Mas isso todos nós sabemos. Temos aqui. Usu também. Eu não consigo identificar os dois, sinceramente. Sei que há uma diferença entre eles. Acho que é nas tatuagens também. Mas não consigo identificar. Ric Flair a levar na tromba. Batista a dar na tromba. Mais do mesmo da equipa de Batista e Ric Flair. Vamos lá ver se eles não perdem o título. Que não ia dar muito jeito por acaso a SmackDown. Se bem que pelo título no Money in the Bank vai haver já Big Show e Kane a defrontar uma destas duas equipas. Por isso... Vai haver aqui muita mudança. Cuidado Ric Flair está a sofrer o cover. Batista defende. É, o Ric Flair ainda não fez nada. Ok, fez agora. Ouviu-me. Samoan... Drop... Mais ou menos. Bora lá, Batista. Spinebuster. Spinebuster. E é o cover. E um. E dois. E... Não consegue. Aqui vai. Ric Flair a ser levado um pontapé no focinho. Cuidado. Batista bombe. Batista bombe. Vai, defende o Ric Flair. Defende o Ric Flair. Bem... E conseguiu fazer o Batista bombe mas não conseguiu aplicar o cover. Que não é muito bom também. Aplica o cover. Não, não aplica o cover. Pá, o Ric Flair tem de parar de levar na tromba, meu. E está a sofrer o cover do Ric Flair. E um. E dois. E por pouco. Dani está a regressar mas ainda não conta. Ainda não para contar o tempo. Só quando ele sentar. E parou. Agora. Pessoal, contem o tempo que ele ficou lá fora. Me back. Ric Flair está a far-te levar na tromba. Batista está a far-te o defender. Oi, 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 oi. Já ouvi e pelo menos ouvi para fazer... Lavaste as mãos? Não. A sério? Eu sei que eu demorei mais tempo. Está bem, está bom, está bom. Eu acredito em ti como... Mas eu lavei. Eu acredito em ti como o Ahmed Ali. Está bem? Oi, vai perder. Não. Please. Why? Why? O Batista está ali a chorar. Mas eu tinha ouvido duas vezes o... É cara dele, mano. Não consigo falar assim. Não te preocupes, tens sorte nos inventos. Não te esqueças disso. Não é isso. Eu não queria o Zuzu. Teve mesmo que ser, não é? A cara do gajo agora parecia uma gaja que expou uma pila aí. E não vi-me com toda lixada. O que tu foste lembrar, cara? Não sabia muito porno, meu? Não. Não. É o desespero quando... Coisas do passado. Não, mas eu tinha ouvido duas vezes o Ric Flair a fazer pino. Antes de entrar. Uma vez. E outra quando estava a chegar aqui. Olha, temos aqui o combate pelo Women's Championship. Não há nenhuma coisa. Não há nenhum esforço do General Manager para... Pá, o outro perdeu o título. Não há... Nenhum esforço. Eu disse logo. Quem se a Pages perdesse o combate anterior iria... Está bem, mas... Cenas. Já perdeu. Vai dar oportunidades a Pages, pá. Não. Aqui é o combate com esse. Vai finalizar tudo. Depois volta o outro. Vai finalizar tudo. Mas volta o outro. Vai ter a Pages ganharem. Vai finalizar tudo. Ai Pages, tu consegues. Page. 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 Muda a Page, pá. Nãããã. Queres se pôr Ele na Raw, né? Não, não, ele disse mudar o Page. Quer mudar a página? Mal. Não gostavas de ter a Raw. Ah. Tanto se mudá como se mudou. O Esmond Chesh, Pages. Tem que parar coisas. Acho que sim. Não para com essa foto. O Esmond Chesh, Pages. Ou sim. Ou sim, o público está doido por este combate. Está ao rubro. Está ao rubro. Ou sim, que título. O WinPrestige. Pessoal, eu não tenho favoritismos só que a page ganha-se. Não tenho favoritismos por ninguém, mas eu gostava que a page ganhasse. Vamos lá, página. Se te leva na tromba. A mica te gusta. Pessoal, quando vocês virem esta parte, o vídeo já saiu uma data de tempo, é verdade. Mas trouxe um pouco a outra ganha que é para eu voltar a olhar para a cara dele. Estou ansiado. Por acaso aqui... Aqui não. Por acaso neste combate. Se Eva Marie ganhar, também não fico muito ansiado. Por isso, neste combate não vais me ver ansiado. Prepara-te para inglês e também. Não, estou a falar sério. Eu estou do simple a page, mas sinceramente, não desgosto de ambas. Sim, que até gostas mais de uma em termos corporais do que da outra. Portanto, ninguém está a falar disso. A melhor wrestler, sem dúvida alguma, é Page. É a melhor wrestler. Por isso que eu disse termos corporais. Oh sim. 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 Ele não está a pior ver o que eu. Um, dois, três. O árbitro demorou muito tempo. Vai ser admitido. Vai, vai. No final da noite vai. Não se preocupem que vai. Não se preocupem que no fim da noite vai haver um novo árbitro. do que você vai fazer também. Não se preocupem, não se preocupem. Vai aí para morrer ganhar. Oh que sorte. Eu estou a fazer, não vou a ficar azia no final. Deixa eu ver. Te garanto. Te garanto. Eu não vou ficar mesmo. Estou mesmo a cagar. Eu vou ficar com esta. Eu também faço a sério. Isso está mesmo a page. Eu preferi a page. Mas tipo, não fico tipo... Ah, ainda bem, não, eu ia dizer. Pelo menos se fosse aquela que entrasse com um espelho. E essa live ficava emocionada. Pouco aí, ficava mesmo. Coitada da page, já? Não, a page, pronto, vai ter umas férias. Já, já. Está toda fodida. Acho que ela quase não parou, mano. Pois não, já. Pessoal, digam aí se a page parou em todos os... Se parou foi um ou outro. Já, eu também, coitado, tenho que ver todos os vídeos atrás. Vejam mesmo. Já, vejam, dêem views. E cliquem no F5 depois de irem lá ver o vídeo. Dê um like, cliquem no F5, voltem a dar outro like, deem no F5. Vamos lá à vossa segunda conta, deem no like, deem no F5. E voltem para a vossa conta, deem no F5. E depois saiam. Hey, views. Não sai nada, 5 likes por dia. Oh! O que é aquilo? O árbitro foi despedido, foi o que eu disse. Exatamente. Lembram-se que o Dani tem orçado de mais linha para o Ryback perder o título? Eu arranjo-lhe aqui um espacinho no Friday Night Smackdown. Em primeiro, era meio relativo quem ficava com o título ou não. Mas, pá, eu gosto de participar nos eventos. Como o árbitro foi despedido, eu tinha que comparecer. Foi uma ajuda aqui de um companheiro, de uma colega de trabalho, de outra companhia. Eu tinha lá um fato lá guardado, como eu tirei o curso de árbitro há pouco tempo. É a tua entrada, acho eu. Não sei, passa à frente. Quero ver. Bom som. Tipo, não tem nada. Já, é... Não tem nada. Bom som, o Dani. Para cá, até calhou bem. Tem uns quantos shows de luz? Tem verde? Sim, o Dani não tinha criado a entrada. Mas nem ficou mal, só falta o vídeo e isso tudo. E os movimentos e isso tudo. Portanto, também estão bacanas. Está simples. Gosto. Estava de mudar. Aqui temos o General Manager da Raw. Fazer uma visita aqui à SmackDown. Ou não, o Mr. Referee. Que é Referee, exatamente. É o primeiro a entrar já, para pôr a ordem. Está a escrever alguma coisa, não é? Exatamente. Está a escrever. Eu vou mandar o highback para o caralho. Yes. Oh, xingarinho. Yes. Foda-me. Não, Nintendo ainda apareceu muito na série, ultimamente. Quem pode, pode. Quem pode. Olha o teu amigo. Vai entrar agora. Está aqui o teu amigo que vai defender o título. Acho que é a música de hoje. Não, é diferente. Não, é diferente. É diferente, sim. Não consigo identificar. Também diferente. Outra anel letratinha. Soltar baixo e não consigo identificar. Olha o teu campeão. O teu amigo campeão. Campeão? Onde? Tem dois títulos, cuidado. Quais dois? Ah não, o Randy Orton defendeu. Quais dois? Tem um título. Campeão. Tem o título máximo. O que é isso? Olha aí, vai entrar o teu pai. Está bem, tem-me com o Triple H de chalinha à Spectrum, pá. Vês onde é que eu fui buscar a minha combinação de cores? Foi aqui, ó, meu pai. Ó, teu pai. Deixa eu ver o Triple H de entrar à Spectrum, né, pá. Por acaso eu tenho um Tonde que é de SDX. Ah, aprendeste-te com o pai. É claro. E tens verde, que é a cor de SDX também. Que é a cor de? SDX. Sim. E o Triple H também, olha ali só o verde. Foi o que é isso? Eu fui buscar a cor ao meu pai. Está certo. Não andei com um Bottles na mão. Bottles? O que é que é aquela garrafa foi onde eu deixei as minhas porras no T? Tchê, what the fuck? Mano, eu juro que não sei o que é que andas a ver. Mas estás-te a tornar um bocado creepy. Olha o outro rio lá, não te esquece. Não é suposto a ter um fato de referee? Não deram, não há dinheiro. Aqui a SmackDown está com um bocado de crise mesmo. Os ratings ontem corrido bem. Está a mesma crise, não fui-me a ver qual é a crise. O fato do outro árbitro não te servir, olha. Não estava à espera de o despedir. Pensou que isto acabou por aqui? Não. Falta mais um. Está brutal. Acham que o Dani parou de aparecer por aqui? Não. Olegrei os acentos todos da frente. Por favor, não passei à frente. Olha, vai ser tu a pôr o título aí. Está bem, dá-lhe zoom fly. Se fosse pendurado era mais fixe o título. Hã? Se fosse pendurado era mais fixe, mas não dava para fazer. Fizesse o quê? O título se fosse pendurado. Para onde? Ainda era pior. O cara já ia subir lá assim e ia subir lá assim e ia subar. Subar. Ia subar lá. Tu ainda tens esta equipa para demonstrar o pessoal. Está bem, está bem, dá tempo. Subar. E são africanos. Tem mais probabilidades de ganhar. É aqui, não é? É um X, não é? Carrega lá o X. Põe lá o teu... Pronto. Pronto. Vamos lá. Não faças isso, meu. É incrível. Eu coloquei no botão e... Olha, hashtag SmackDown lá em cima. Onde? Lá em cima. Hashtag SmackDown. Pois isso, quando controla os uns, os gajos aparecem essas merdas. O que é o X. Você está certo, Michael. Esse é o que pode ter realmente injurado o jogador humano. Oh pai. Convém ganhar-se o combate. Pai. Pai. Já há mais linha? Já, pai. Só que. Pai. 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 Olha aí, pai. Então... Olha aí, se eles se vai ter muitas vezes, são automaticamente desclassificados. Olha, desclassificaste o arrastre-ngula. F*** de outácio, mano. Nem assim corre bem, meu. Desclassificaste o teu pai, meu. Pais fazer remédios. Tu és o árbitro para o Jardim Match, vá vá dá uma oportunidade. Não sei só esta parte disso. Ah acho que sim, já, já, mas é. Vamos nos relaxes. Vamos nos relaxes. É que temos um grande Main Event, meu. É de fuder. Pá, a sorte que te torna realista é que tu és o árbitro para o Jardim Match destabecer. Estás a perceber? Onde é que eu fiz aí? É a última oportunidade. Está a acontecer tudo nesta SmackDown. Ah, aquela barra, não sei o que é que faz, mas eu perco. Sim, porque está a ser dirty. Está a ver, aqui não se mexe. Antigamente foi o X. Acho que é o Circo agora. Sim, mas é o Circo, pf. Era como antigamente. Vamos lá. Bate no teu pai. Não é só o que estão a lançar. Então acho que é o X. O X. Mas o X abre os braços para o pé dele. Não. Não é só quem ele faz isso. O X, a sério. O X, a sério. Count rápido. X. Vai de veias os meus. Calma. Vai dar um bocadinho de emoção. Calma. Teu pai vai te bater em casa. Já o desclassificaste, tu me veias. Vai o perdoar só para dar emoção. O público já todo contente. E aí? O rebe é quieto. Não, não. Vindo da falha. Vindo da falha. Como é que sai para fora do Zinho? Não me lembro agora. Só mexendo é que eu me lembro. F? F o quê? Finisher. O que era aqui? O que era para contar? Desculpa. Agora... Ah, não foi o tempo. Porra. O que é isso? Já não. Peço desculpa. Oi, oi. É o teu pai. Ai, pera, pera. Tem que entrar lá dentro. Peraí pai, pai. Pai, pai. Estás a gozar com teu pai. Estás a gozar com teu pai. Estás a gozar com teu pai, Zane. Pai? Pai? Estás a gozar com teu pai, Zane. Pai? 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 Como é que é, JR? Está tudo bem com você? JR, nem está a ouvir o JR. Que moca? Vou aqui ver este televisão. O que é que eu posso fazer mais aqui? Ah, para-me de estragar o cenário, está bem? Ah, pessoas... Eu? Eu? Pega o Edri. Pega o Edri. O que é isso? Espera, espera. Não dá? Tem que dizer? 1... Oh, que fogo, então pai. A culpa é tua. Espera aí, deixa ver como é que isto está aqui cá fora. Uh, outra visão. Espera aí, vou lá atrás da balneira. Checa o quê? Ah, é para ver a submissão. Não, não checas, não checas, não cheques, não cheques. Não estou a checar, tem calma. Porque é o Rayback. Não estou a checar. O que estou a checar é que o scenario está fixo, tá por aí. Tá, dá smackdown. Conta. Um, dois, três. Ah, é fácil. Escorreguei. Tive que pôr as mãos no chão e escorreguei. Pito ok para alucinar. Ah, vou fazer outra. Passa para aí. Vai, vai, bora. Está a perder agora o teu pai. Ah, espera, espera para correr. Calma, 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 eu vou aí. Ah, agora já tens que ir lá, não é? Fogo. Desculpa, Rayback. Eu prometo que eu conto. Estou aqui para ti agora. Estou aqui, estou aqui, vai, vai, vai. Estou à tua espera. Procura, estou à procura. Então pá, Rayback. É o teu palete, é o teu pai. Ah, fogo. Ah, desculpa pai, tinha a mão pesada. Eu não estou a perceber este gajo. E o Rayback está todo foda. Palminhas, yeah. Outra vez. Tuc, 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 tuc. Oh, sim, oh, sim, oh, sim. Eu é que decidi isto tudo. Isto já era uma merda. Yeah, yeah, bora, bora, vai. Ah, é para contar? Ok, então pá, deixa-me fazer. Um. O que é isto na rampa? Mete uma piada aí, né, já? Oh, caralho. Tu já tens de dar uma ajudinha ali ao teu pai? Ou se calhar não. Não, vai lá, toma lá fora para isso. Pai, 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 pai. Não, não, deixa-me lá fora. Pai, pai, espera, pai. Tu pai vai estar tanta porrada. Tu pai vai estar tanta porrada. É agora, é agora, é agora. Um, dois, três. Boa pai, ganhaste. És o maior. Um, dois, três. Que batalha. Que OP. O melhor é que eu é que dei a ideia dele fazer isto. E não me lembrei de fazer isto para o Chris Jericho. Eu não sabia que era para contar quando estava com o Ryback. Eu não percebi. Hã? Não percebi quando o Ryback estava a fazer alguma coisa. Eu não percebi que era para contar. Não, era alguma cena que era submission, era para não ver. Não, eu estava a gozar, pá. Ah, ok. Pois é que estava a fazer submission. Quando eu disse para, para, para. Não, isso eu percebi. Só a primeira é que me enganei. Ah, pois o Ryback, pois houve um problema com as cortagens. Um, dois, três. Esqueci. Que isto é pai e filho sempre juntos. Eu não apareço ali porquê? Não, porque já fizeste o teu trabalho. Eu fui o MVP, pá. Não, foi o Triple Edge, teu pai. Isto foi justo. Justíssimo. Triple Edge contra Sound Call. Isto é super interessante. É? Já aconteceu? Acho... Já, já, já. Não me recordo. Acho que sim. Há bem de tempo. Na attitude error. E agora o que é que temos aqui, Dani? Uma era com attitude. Bem, surpresas. O que é que temos aqui? Vamos ver. Oh my god, um gauntlet match. Eu disse que o Edge não iria esperar pela demora. Oh snap, olhem para a minha cara. Oh sim, oh sim. Então, o que é que consiste um gauntlet? É três contra um, só que é um de cada vez. Nos outros três. À medida que vão ser iluminados, entra outro. Então temos Dani, Kevin B. Owens e Chris Jerick por último. Poderei passar? Podes, podes passar. Ninguém quer saber do Edge. Vai dar um starter no X. Então agora temos aqui Kevin B. Owens. Eu passei à frente pelos vistos. Não há problema. Pensava que era eu. Xox, xox, xox. Xox, xox, xox. E vamos lá ver como é que corre. Vamos destruir o Edge. Eu não sei de nada. Não sabes nada o quê? Espera aí. Eu não posso ter os outros. Não. Porquê? Porque não. É só aí. Então, na altura de vocês podem jogar sozinho. Temos pés, não? Temos pés, não? Temos pés. Olha, o Edge está furioso. Acho que ficou furioso com a minha decisão. Temos pés, não? Temos pés, não? Temos pés, não? Vem para a Roca. Então dá-me alguns também. Vem para a Roca que eu vou te dar empurrada para ver como é que é bom. O que é que é empurrada a sério? Ele fica é estúpido como os teus outros funcionários. Feita coisa. Chega lá de todos mortos. Eu destruo-os todos nesse McDonald's e os outros são destruídos mentalmente. Ai, o caramba. Ele está a destruir é o B. Owens. Então, espera aí. Se isto é a vez, ele tem que se metê-los, não é? Sim, tem que ou fazer pin. Eu quero fazer uma falta de tentar, Michael. Vai B. Owens. Bem, destrói-o. Será que ele não passa do primeiro? Vamos ver. Espera bem que não. Senão que o B. Owens fez um bom trabalho. O atual campeão dos Estados Unidos. Que em todas as SmackDowns ele lá vai aparecendo. Dar guarda a sua graça. Se isto é que vai ser mal. Olha o Edge. Mau. 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 Calma que ainda ha de 3 a mais ou mais. Anny conta contigo. Se não cais. Ah não, sub check. Conto contigo Denis. Pah se fosse eu controlar, também inderes quanto a andar. Ai, 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 ai. Ah, a Dani ficam mais um bocadinho. Tipo o próximo pin já vai. Provavelmente. Esse é um gajo que é com o momentum do cara. Foi? Já foi. Pachete. Diz-me isto é o signo do gajo do show. É o Adjocution. Fuck! Eu sabia. Dani, entra. Sim, já entrei. Aish! Falou com o espinha depois. Acho que foi rápido, não foi? Foi rápido, não foi? Ufa! Era uma vergonha, meu. Isto era mesmo uma vergonha, Dani. É, levei um ultimate, pô. Mal tu entraste, meu. Força! Não é a minha falta. Ai meu Deus, eu estou a ver o Adj a ganhar isto tudo. Oh meu Deus, três não. Três seguidas não, por favor. Nice! Boa aí, Dani. Boa aí. Vai, vença. Seria a tua primeira vitória. Não, a minha outra também já foi a vitória. Digamos que sim. Ai, mesmo na ring. Na ring. Na corde. E na rosto. Ai, oi, oi, oi. O Jericho também não está fresco. Mas também é o último. Enfraquece-me mais um bocadinho, por favor. Aguenta. 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 Vai, Dani. Aguenta mais o co-bidão antes. Estás furo. Tás furo. Sim, o forcing. Acho que sim. Ai 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 ai. Ta-lhe ai ai. Estás furo. Já foi. Já foi. 2-1. Não, 2-0. Nesk! 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 Bem Jericho, força! O verdadeiro campeão! Sabe basicamente que o Edge está fresco, quase não se faria o Danilo! É para isso o seu resultado! Jericho, por favor! Oh shit! Tu perdeste também, Caldo! Fizeste propósito, não foi Danilo? Ganhei! Estou-me a rir com o meu caralho! Fizeste propósito, Danilo? Fizeste propósito para me lixar, não foi Danilo? Pessoal, mas não vejo a cara dele, não pode! Eu fiz para ele deixar isto no meu nível de que eu sabia que ia me a rir para a merda! Só dá um remorceio e estás fodido! Já deu! Foda-se! Ainda por cima! Ainda por cima! Caralho! Ai que sorte! Acorda Jericho, por favor! Finalmente! Caralho! Por favor! É que é que é essa porrada! Ai caralho! Estou muito a rir demais! Ai! Ei... Vamos lá Jericho faz alguma coisa por favor Nice! Walls of Jericho Será que é o suficiente? Não Vai te lixar Tu deses pontapés no rim Só de uma vez Isso me faz mais dano às pernas do cacho e costas Olha lá Ele está em controle completo deste Ah foda-se Vá Jericho Filho da mãe chua as cordas Não te estranhe Jericho Nice! Codebreaker Porra Vence isso Vence isso Vence isso Jericho Vence isso E vai um E vai dois Não mas vai ganhar vai ganhar Oi? Oh shit Não 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 pode ser assim não tem lógica Não não vai Vence isso É fraco Era fraco mais Sei lá já acredito em tudo Oh Jesus Vence isso Ele está a atacar bem a cabeça de gajo Sendo é que está dividido entre a cabeça e o... E o... e o... Vence... 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 O poder não aguentar, mas está bem perto da casa. Teste-o! Toma! 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 Quem é que se ia rir? Quem é que se ia rir? Quem é que se ia rir? Aqui está a última rir, leite derramado. Percebem isso, Dani. O Jerry ganhou dois combates no mesmo dia. Dois! Dois combates no mesmo dia. Vai com um grande momentum para o Manning the Back e vai ganhar o título de uma vez por todas. Aqui está. Oh, que pena. Eu morri mais no fim. Se estivesse correndo mal, eu morri mais. Aqui está. No mundo ainda não é que falamos. Aí falaremos, Dani. Estás a rir do que, Dani? Nada. Tem que correr muito meia aro, não é? Nem sempre as coisas é como nós queremos, meus amigos. Nem sempre as coisas são como leite derramado. Não chores sobre águas mil. Pessoal, é assim que nos despedimos neste Friday Night Smackdown. Com muita alegria para mim e se calhar muita tristeza para outro. Vemos neste domingo... Eu até rir demais só. Riso. Riso, riso. Vemos domingo, às 8 da noite, no pay-per-view, Monday in the bank. Monday? Oi, oi. Monday in the bank, domingo. Monday night, Rai, na segunda, pá. Monday in the bank. Monday in the bank raw. Smack. Smack money. Parta isso bem. Adeus. E até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de avaliar de 0 a 10. Tchau. O que é que acharam deste show? Que eu acho que é o 11 mesmo. Pode dizer-se bem. E até domingo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.